Olá, eu sou a Evelyn, eu sou psicóloga. Atualmente eu estou atendendo em casa, home office. Os atendimentos têm sido online, né? E as demandas que têm se apresentado frente a esses atendimentos são voltadas para ansiedade, depressão, elaborações de luto e conflitos familiares. Dentro dessas perspectivas, a gente trabalha muito as possibilidades que as pessoas têm para elaborar esse luto, né? Adivinhando aí de vínculos que foram rompidos. Então, muito desse luto que se apresenta não é somente um luto de morte, e sim de rompimento de vínculos. E aí, dentro disso, a gente trabalha essas possibilidades de como elaborar esse luto dentro de uma pandemia, dentro de uma quarentena, né? Porque muito provavelmente seria elaborado de uma forma diferente. Então, diante disso, a gente pensa aí nessas possibilidades de elaboração de luto. A ansiedade que se apresenta é frente ao futuro, como que as coisas vão se dar, né? Então, muitas pessoas apresentam insegurança com relação a isso. Os conflitos familiares, a gente pensa muito em renovações de contrato e como que essas renovações podem estar sendo feitas, porque o convívio que antes era, não era 24 horas, hoje está sendo. Então, aí, né? Os casais, a família estão precisando pensar aí nessas renovações de contrato. Eu faço trabalho também na Casa 1, então, a Casa 1, que é uma casa que acolhe a população LGBTI, ela está realizando atendimento, plantão psicológico, mais ou menos uma, duas vezes por semana, depende da demanda. Tem demanda que aparece bastante pessoas, tem semana que aparece bastante pessoas, tem semana que não. E aí, dentro disso, a gente faz um trabalho, uma escuta pontual e também, dentro desse trabalho, a demanda é dentro dessa perspectiva de elaboração de luto, ansiedade, depressão. Algumas pessoas aí apresentam sintomas que já estão mais profundos e que precisam de outros cuidados. e a gente faz aí uma ponte para que ela siga aí no Busque Psicoterapia e Psiquiatria também. Bom, é isso que eu queria conversar com vocês e falar. Um abraço e muito obrigada pela oportunidade.